Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galiléia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele capiteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos corravam cegos e almejados Estarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando o milagre conseguir E com isso os inimigos se levantaram E vieram lindos para mim De repente o pandeiro apareceu Carregando em uma cruz pelo caminho Já não era um capiteiro Era apenas encontrei-o tão sozinho No qual o país foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés em um sangrão Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um pão de Deus Jesus morreu como um pão de Deus Ele se torceu no leão Quando o círculo escapiteiro Senta toda criação Ele agora é guerreiro do universo E tem folga em suas mãos O seu bom é subir Sobre sempre a irmã Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Seus inimigos pagam até o fim O que Ele quer falar Oh, glória a Deus Quem está sentindo a presença Levanta a mão pra agora O Senhor do Senhor Vem do Senhor Sentir a rei de um capiteiro Apresce Trabalhando uma cruz pelo caminho O chão não foi no capiteiro Era apenas um monteiro Então, sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés em um sangrão Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Desistoso do leão Foi um simples capiteiro Sinto a toda criação Ele agora é o guerreiro do universo E tem folga em suas mãos O seu bom é soberano Sobre sempre a irmã Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos pagam até o fim O que Ele quer falar Os seus inimigos pagam até o fim O que Ele quer falar As palmas pra Jesus aqui nessa noite Agradeço a minha oportunidade